Gente, provadora aqui na Mai Minha nova parceira Uma marca que tem uma pegada mais street Style, gente, eu tô amando Vou começar a mostrar meus lookinhos Aqui pra vocês Que bapho esse macaquinho Que maravilhoso, gente, bem fluído Levinho, tem a manga flare Decotão que eu amo Olha só o detalhe dessa amarração Aqui na frente Dá pra vocês usarem com salto ou com tênis Optei por esse tênizinho Dá pra usar tanto no dia quanto na noite também Que fica incrível Agora escolhi um look bem versátil Olha que lindo, gente É um vestido, ele tem manga longa Coloquei essa jaquetinha branca por cima Pra dar uma quebrada Tênizinho, dá pra vocês colocarem com salto também Pra mudar a cara do look Ficou incrível Próximo look todo pretinho Olha só, coloquei essa calça em coroé Que essa blusa aqui é duas em um Gente, olha só Deixei o botãozinho aqui aberto Pra mostrar pra vocês Maravilhoso, né Ó, e ela é muito fresquinha Muito fresquinha Agora um look com uma pegada mais esportiva Olha só, coloquei aquela blusa Que eu havia mostrado no story anterior Agora na opção dela na corzinha branca Olha que linda, gente Coloquei esse short Mistrado Ficou bem estiloso Pra gente usar no nosso E pra fechar o nosso provador Escolhi esse look aqui Mais night Olha só que linda Jaqueta de couro Cropped também Calça flare com essa fenda aqui Embaixo Maravilhosa, gente Sem falar na modelagem Que é incrível Amei Ninguém tá com medo O madeiro Trouxe esse corpo pra comer Minha mãe não tá aqui Gente, as coxinhas daqui São muito gostosas Olha aqui É isso É isso, Max Aô, menino Mal vou aparecer aqui hoje Ai, gente Hoje eu tô paia Por caralho Não adianta aparecer aqui Só feliz ano Tenho que mostrar pra vocês A realidade também Não adianta aparecer aqui Não estava vibe Estes stories Mas Isso aí E passei o dia inteiro Hoje também Com enxaqueca Muita dor de cabeça Quem me acompanhou lá no programa Deve saber, né Que eu tenho enxaqueca Que eu tenho muita dor de cabeça E hoje foi um dia que atacou, viu Atacou com força Tomando água no meu copinho Das superpoderosas Eu tenho um sério problema Começa de novo Eu tenho um sério problema Poxa, querida Não vai sair a palavra Eu tenho um sério problema Em conseguir tomar água Só em copinhos bonitinhos Parece que me incentiva, sabe E eu sou viciada em comprar Esses tipos de copinhos É doidura da minha cabeça Gente Olha eu com os papos aleatórios Cheguei aqui Meu quarto tava arrumadinho E eu já tive o poder De bagunçar tudo Eu não sei o que acontece com a pessoa Tomei remédio Já tô melhorzinha Graças a Deus Agora eu vou ali com a minha mãe Na casa das tias Por que eu tô falando devagar assim? Eu já No meu normal já é falar devagar E agora Eu falo mais ainda Pra dificultar Dificultar a vida de vocês Devagar e enrolado, né Porque tem vezes que não sai as palavras Já que eu estou em assuntos aleatórios Olha o tamanho que tá meu cabelo Vocês gostaram do comprimento? Ou preferem ele mais Assim Tipo Na bunda Oxe, minha barriguinha tá meio saliente hoje Fiz o estar Percebi Pera Três meses Parabéns É comida Gente Deixa eu falar um negócio pra vocês Porque eu sou muito Dispersa da vida E eu esqueci de vir falar sobre isso Pelo amor de senhor Eu Passei pra mais uma fase Do prêmio Jovem Brasileiro Vocês votaram E conseguiram Na categoria Revelação Digital E muito obrigada meus grudinhos Vamos continuar votando Pra eu passar pra mais uma fase E levar esse prêmio pra casa E votem em mim Por favorzinho Para votar Vocês precisam acessar o site Que eu vou deixar linkado aqui Pra vocês caírem direto lá Votem muito, gente Pra gente levar esse prêmio Beleza? Olha aqui, Bia Bia Eu amo o nenê Eu amo o nenê Olha que bapho esse macaquinho Que maravilhoso, gente Bem fluido Levinho Tem a manga flare Decotão Que eu amo Olha só O detalhe dessa amarração Aqui na frente Dá pra vocês usarem com salto Ou com tênis Optei por esse Eu tô com tanta saudade Tanta saudade Deixa ele vir Para de ser egoísta Não faz isso Deixa eu ver Olha o tanto que o Nick Tá bonito Meu Deus do céu Peraí Peraí Esse é o Nick Que tá muito lindo De penteado novo Para Esse é o Pitoco Muito nervoso ele Não sabe brincar Esse é o Tito Vem cá Titozinho Vem cá Titozinho E esse é o Tito E ele não tem maturidade Para aparecer em vídeo Esse aqui principalmente Eu sinto tanta falta De ficar com esses neninhos Muita falta Buenas tardes Minha amores Gente Tô cheia de sorte Meus voos todos estão abrazando Tô falando baixo Porque eu tô tímida hoje Viu Vamos de saladão tudão Folhas Rúcula e alface Frango Cenoura Tomate Huevos Cadê huevos? E muito mais Tchau Gente, provadora aqui na Mai, minha nova parceira Uma marca que tem uma pegada mais street style Gente, eu tô amando Vou começar a mostrar meus lookinhos aqui pra vocês